Aí pra todas as meninas do baile, vem assim Essa Webster fez especialmente pra aquelas Que em casa é Santinha e que desanda na sua vela Cinco minutinhos de ideia, olha o que que eu fiz com ela Cinco minutinhos de ideia e olha o que que eu fiz com ela Com ela, com ela Vai catucando, catucando, catucando Catucando, catucando, catucando Catucando, catucando, catucando Catucando, catucando a Jacka dela Vai catucando, catucando, catucando Catucando, catucando a Jacka dela Tacou balinha né Webster Foi depois da balinha que ela já se entregou I, I, mamô, I, I, mamô Vem depois da balinha que ela já se entregou I, I, mamô, I, I, mamô Vai, oi, catucã, catucã, catucã na tchacantela Vai, oi, catucã, catucã, catucã na tchacantela Vai, vai, oi, catucã, catucã, catucã na tchacantela Vai, oi, catucã, catucã, catucã na tchacantela Vai, oi, catucã, catucã na tchacantela